Olá pessoal, meu nome é Farid e hoje nesse vídeo nós vamos falar a respeito da militância digital. É aquela militância que vai para o Facebook, que vai para o YouTube, que vai para o Instagram, para o WhatsApp e faz toda a divulgação do seu candidato. Essa eleição mostrou a importância das mídias digitais. Aquele militante analógico que pegava na bandeira, vestia camisa, entregava o santinho na rua, subia em cima do carro de som, está cada vez ficando mais no passado. Você, que era um militante analógico, a partir de agora, se não for ainda um militante digital, passe a se interessar pelas coisas da internet, da militância digital. Essa eleição mostrou que muitos candidatos eleitos tinham engajamento com o eleitor em relação às mídias digitais. Então, esse é o recado. O analógico está ficando no passado e o digital é o futuro. Se você gostou dessa dica, curte o canal, deixe um comentário e se inscreva no canal Qual é a Bronca. Isso é importante para que a gente possa produzir mais vídeos que você venha a gostar. Sucesso sempre!